Grace, Bart e Deco aparecem toda semana aqui, no depósito central dos Correios, na Zona Oeste de São Paulo. Para os cachorros, dois pastores e um labrador, tudo não passa de uma grande diversão, com recompensa em forma de brinquedo. Mas para os auditores da Receita Federal é algo muito sério, encontrar entre milhares de encomendas que vêm para o Brasil ou vão para fora do país, as que tem droga dentro. Sim, naturalmente tem outros odores na encomenda e ele consegue diferenciar isso e identificar só a substância entorpecente, inclusive mais de uma. Primeiro, uma inspeção nos contêineres maiores, cheios de embalagens. Quando os cães farejadores indicam pelo focinho e depois pela pata, que pode ter droga na encomenda, é feita uma nova passada, agora com as embalagens separadas no chão. O cão vai passar, ele vai indicar exatamente qual encomenda que tem que ser aberta, que é suspeito de ter substância entorpecente. E o índice de acerto é elevadíssimo, é 100%. Com a ajuda dos animais, a Receita fez, de janeiro a outubro, 3 mil apreensões de drogas vindas do exterior pelos Correios. Praticamente tudo cocaína. E 813 que iriam para fora do país. Nesse caso, também havia maconha, rachixe e drogas sintéticas. Este centro de distribuição concentra toda a exportação dos Correios no Brasil e ainda recebe encomendas importadas. E há ainda mais dois centros exclusivos de importação, no Rio de Janeiro e Curitiba. A droga apreendida é lacrada e vai para pesagem na Polícia Federal. Inclusive a gente já conseguiu, atuando com as polícias, promover a prisão de algumas pessoas que estavam fazendo o tráfico de drogas internacional. Os traficantes tentam ludibriar a fiscalização de todo jeito. Usam acessórios e embalagens para esconder a droga. Neste caso, o entorpecente estava dentro de um frasco de desodorante. E é ilusão achar que outro produto misturado vai confundir os cachorros. Pó de café, naftalina, outras substâncias químicas com odor forte. Mas isso não engana o cão, ele vai na encomenda e indica a ela. Também não adianta esconder a droga em materiais mais espessos ou resistentes. Mesmo dentro desta peça de ferro enorme, a cocaína foi descoberta. E uma furadeira usada para retirar a droga. Neste outro caso, a mesma droga foi encontrada diluída em água numa garrafa de vinho. Algumas gotas de reagente denunciaram o material. Quando há cocaína, a cor fica azul. Outra artimanha adotada é impregnar a cocaína na roupa branca. Pela consistência do tecido, que fica enrijecido, já dá para perceber que não é normal. Com o reagente, não resta dúvida, é droga mesmo. Os cachorros são uma entre três armas da receita para impedir que as drogas entrem ou saiam do país. As outras duas são o raio-x e o gerenciamento de risco, que avalia informações como o remetente e o destinatário da encomenda, país de onde vem e para onde vai. Os traficantes não se utilizam apenas das grandes embalagens para mandar a droga para fora e trazer para o Brasil. Por isso que até as pequenas correspondências são suspeitas antes de passarem pela inspeção. Os cães também precisam farejar todas essas encomendas. Agora imagine que desse centro de distribuição dos Correios aqui de São Paulo, saem em média 6.500 remessas por dia para o exterior. O trabalho que isso dá para os cães. Os fiscais esconderam um envelope com cocaína numa dessas caixas. Vamos ver se a Grace vai encontrar. A gente vai seguindo ela. E olha só onde é que ela foi parar. Ali, ó. Agora ela indicou com a pata exatamente onde está a droga. A Grace ganhou o brinquedinho. E aqui está a carta com 10 gramas de cocaína que a Grace encontrou.